Amor e golpe andam lado a lado. Eu conheci um forró da terceira idade. E aí não desenrola, nós nos conhecemos, ele me deixou na porta da minha casa. No outro dia a gente saiu de novo, fomos saindo. Mas ele ia pra ficar na minha casa? Não, ele sempre ia e deixava lá e voltava. Não fazia falta na minha casa. E como é que foi o relacionamento? Tudo que aconteceu? Foi bem tranquilo, até nós ir nessa última viagem. Nós fomos pra lá, pro Maranhão, pela segunda vez. E na volta eu percebi muitos mentiras, muitos atritos. Eu fui juntando peças. E ele era até legal, aquele homem que leva vasilha, faz comida, faz café. Sabe, ele era assim, legalzinho, mas eu não ligava muito pra essas coisas. Vocês chegaram a comprar carro junto? Compramos carro junto. Tirou no seu nome? No meu nome. Mas o carro tá no meu nome e tá comigo, eu não deixei ele levar. Olha só o que esse homem, o Genival, de 65 anos, teria feito com essas duas mulheres. Uma de 64 e outra de 43. O Genival teria conhecido a mulher de 64 anos, coisa de alguns meses atrás, em março deste ano. Eles iniciaram um relacionamento por meio de um aplicativo ali de encontros, de namoro. E aí, passaram-se alguns dias, ele já tava aqui, convivendo na casa dela. Inclusive, depois de ir embora, ele deixou marcas. Essa quantidade de pneus velhos aqui, ó, é tudo dele. Do lado de lá. Pneu. Aqui, ó. Uma televisão, que seria dele. Uns sacos, umas caixas com algumas coisas. E aqui, ó, o chapéu de boiadeiro do Genival, que ele usa pra conquistar as gatas. Ali do outro lado também, os pneus que ele deixou. E por aí vai. Nesse tempo, de março pra cá, que ele esteve aqui, ele também começou a se relacionar com outra mulher. Uma de 43 anos. Ou seja, 22 anos mais nova que ele. A outra ele teria conhecido no bailão, no forró. Saíram ali pra dançar, ele conheceu ela, começou a jogar o H. E logo também tava se relacionando com ela. E aí, pra essa mulher, ele falava que a dona da casa, aqui onde ele estava, que na verdade, ela que era a inquilina dele. Que morava aqui de favor. E que ele era o proprietário do imóvel. E nisso, nesses dias que ele esteve por aqui, ele teria pego uma quantia em dinheiro que ela guardava. Um dinheiro que ela fazia, que ela guardava ali, pra pagar as contas de um inventário da casa que seria feito. Coisa de 10 mil reais. E aí, com esse dinheiro, ele pagava as coisas pra outra. E aí, por fim, a mulher daqui descobriu toda a farsa. E decidiu colocar o Genival pra fora. O meu irmão andou descobrindo as coisas dele. Aí, pra não complicar a vida do meu irmão, eu contratei um detetive. E o que é que seu irmão descobriu? E o que é que esse detetive descobriu? O meu irmão descobriu aonde lá, que é o prédio onde ela mora, né? E ele lá, e meu irmão viu ele lá e me avisou. Falei pra ele, ó, hoje é seu último dia. Eu não quero você mais na minha casa. Você é um mentiroso, você é ladrão, você é um bandido. Ao sair daqui, ele foi na outra. E pra outra, ele disse que teria que sair daqui correndo. Porque ele estaria vendendo pneus sem nota pra uma grande rede de supermercados. E por isso, a Receita Federal tava na cola dele. Não só a Receita Federal, como também a Polícia Federal. Quando ela resolveu dar o pé nele, e ele sumiu, ela veio aqui, ó, porque ela tinha o endereço da casa que ele farava, que era dele. E foi só aí que uma conheceu a outra. Agora vocês estão unidas pra achar esse salafrário. Eu tô com ele dando xerida, ó. Eu quero ele na cadeia. Por quê? O que que ele fez? Que golpe que ele deu na senhora? Ele roubou meu dinheiro, filho. E agora, o que que você quer? Eu não sou a justiça. Eu quero ele na cadeia. Isso eu quero. Ele na cadeia. Isso aí eu quero. Eu sei que vai aparecer outras mulheres aí. Vai aparecer mais pessoas que foram. Porque pra mim, ele é um salatário. E eu quero justiça.